Olá pessoal, sou o Civaldo Martins, vou mostrar para vocês nesse tutorial como aumentar a fonte no Windows 10, ou seja, tamanho padrão do Windows e vocês querem aumentar essa letra, deixar ela maior, vai enxergar melhor. Eu gostaria de pedir desculpa pelo meu português, às vezes tem algumas palavras aí que não saem corretamente, às vezes não, quase sempre. Peço que vocês deixem aquele like maroto, porque se vocês deixarem para clicar no final do vídeo, vocês vão se esquecerem e o clique é muito importante para o canal. Tem duas opções para você estar entrando aqui nas configurações do Windows, para vocês terem acesso à opção, vocês vão ter que entrar nas configurações do Windows. Para isso, vocês vão vir aqui com o botão direito do mouse, clique em cima aqui do botão iniciar, que é o símbolo do Windows, dá um clique com o botão esquerdo, botão esquerdo, não botão direito não. E aqui vocês vão procurar configurações, aqui ó, então você dá dois cliques, vai abrir a tela de configurações do Windows, também vocês podem vir no teclado, aperta o símbolo do Windows, tá? O símbolo mais a letra I, tá? Então vocês também vão ter a opção aqui das configurações. abriu a tela, aqui vocês vão procurar por essa opção aqui, ó, facilidade de acesso, dois cliques também, vai abrir essa tela aqui, ó, aqui aumentar o texto, então aqui a gente já tem essa opção, aqui ó, texto de exemplo, então aqui a gente tem um texto já, conforme a gente vai puxando essa barra aqui, ó, que é onde a gente vai aumentar as letras. Então pra gente tá acessando aqui essa opção, a gente vai puxar essa barra, vou puxar ela até 150%, só pra vocês terem uma noção, o tamanho da letra, tá? Não é ideal, caso vocês acham que é o ideal pra vocês, beleza, tá bom? Então só tô dando um exemplo mesmo. Então pra vocês deixarem desse tamanho, vocês puxam até 150, 150, o meu eu vou deixar aqui em 110, que eu achei um tamanho considerável. Então vou baixar o meu aqui pra 110. Deixei o meu em 110. Aqui vocês vão, conforme vocês vão puxando, aqui vai aumentando o tamanho da letra, tá? Então ó, se eu aumentar aqui pra 200, olha o tamanho que vai ficar isso aqui, ó. É muita coisa, tá bom? Então, beleza, vou deixar o meu aqui com 110. 110. Achou o tamanho ideal que vocês queiram deixar? É você vir aqui e aplicar, vocês cliquem em aplicar, vai aguardar um pouco, tá? Talvez não apareça pra vocês aí na tela, mas pra mim aqui tá aparecendo na guarde. Quando vocês fizerem isso no de vocês, também vai aparecer. Pronto, já foi configurada a teta. Agora vamos entrar aqui. Vamos voltar aqui, vou abrir aqui a tela, vou abrir a tela aqui no Google, vou pôr aqui na loja da Aliexpress. Então as letras aqui realmente, ela ficou bem mais legível, tá? Então caso vocês acham que tá ideal pra vocês, vocês vão deixar desse tamanho mesmo. Não tá muito grande e também não tá muito pequeno. Mas eu vou deixar o meu lá no tamanho normal. Vou voltar lá nas configurações do Windows. Vou arrastar aqui pro final a barra, vou deixar aqui zero, zerado, tá? 100%. E vou dar um aplicar aqui também de novo. Vai acontecer a mesma coisa. Vocês vão aguardar um pouco. Vamos esperar o sistema configurar a página. Só de olhar aqui, ó, percebe-se que as letras estão menores. Então vamos voltar lá na nossa configuração. Olha, perceberam? Diminuiu. Aqui, ó, vocês têm essas opções aqui pra vocês estarem melhorando a fonte no sistema de vocês. Eu peço que vocês deixem aquele like. Também clique de novo no sininho das notificações, que é muito importante pro canal, tá? Agradeço a todos vocês. Ficam todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.